Três perfumes que são perfeitos para momentos sociais. Trouxe aqui uma fragrância para cada ocasião. Um perfume de fato um pouco mais formal para reuniões. Uma fragrância que é elegante, vai bem com o social, só que é mais baladeiro. E um perfume mais esportivo, mais fresco, que você pode utilizar para o seu dia a dia, para o trabalho, para o escritório, algo assim. Tá curioso para saber quais são as fragrâncias que fica até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta. Se você ama andar enteroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Você pode comprar os perfumes que eu vou mostrar aqui hoje, direto no site The King of Tester. Eles trabalham com perfumes originais, muitos deles num preço espetacular, no menor preço do Brasil. Eles sempre tem novidades também, lançamentos em primeira mão, parcelam sem juros no cartão. É uma empresa top, galera. Preços bons e produtos originais. Vou deixar o link deles para vocês aqui na descrição. Vamos começar já, agitando aqui esse vídeo, com esse super lançamento, galera, que é o Our Amain LaVenture Intense. Cara, eu estou realmente muito empolgado com esse lançamento. Eu gostei demais da fragrância. Comecei a testar ele, na verdade, essa semana. Estou gravando esse vídeo no dia 12 de julho. Vou postar ele, não sei quando. Mas, em breve, nós teremos a resenha completa. Talvez a resenha até seja postada a primeira com esse vídeo aqui. Não sei. Mas, olha, posso dizer para vocês, galera, que o perfume ficou espetacular. Uau! O cheiro é maravilhoso. Para quem não sabe, o Our Amain LaVenture é um perfume inspirado no Aventus da Casa Creed. E essa versão Intense veio, de fato, de fato aqui, com uma pegada mais dark, uma pegada mais fechada, uma pegada um pouco mais intensa nas notas amadeiradas. Bom, este aqui é o perfume que eu queria recomendar para um momento realmente mais formal. É um perfume social que vai muito bem para reuniões, para uma pegada mais executiva, mais business, assim, algo nesse sentido. Vai super bem. Chique e elegante, com cheiro de riqueza. E tem uma pegada aqui, que traz, assim, notas de frescor na abertura, com abacaxi e bergamota. E uma base amadeirada. Sensacional, Our Amain LaVenture Intense. Vamos lá. Continuando aqui, temos agora um outro perfume, que é o Royal Night. Versão exclusiva da Dolce & Gabbana. Perfumaço. Esse perfume aqui foi feito para Emirados Árabes, para Dubai. Só que o pessoal da King of Tester conseguiu trazer algumas peças aqui para o Brasil. Deve ter mais ou menos o quê? Uns 20, 30, no máximo lá no site deles. Então, assim, quem pegar, pegou. Eu também queria deixar uma dica para vocês aqui, que o pessoal da King of Tester também vende os decantes. Tá? Então, tem os decantes de 1, 2, 4, 6, 8 ml, para você comprar, como se fosse amostras, né, fracionadas dos perfumes, para você, de fato, conhecer as fragrâncias. Caso você goste, aí você compra o frasco. Esse perfume aqui é uma fragrância que tem uma pegada extremamente elegante. Quando você borrifa ele e sente, não tem como não associar a um cheiro de riqueza e sofisticação tremendo. Tem um DNA aqui, impresso, do Dolce & Gabbana The One, com o cardamomo, com aquela pegada ambarada na base. Só que ele traz também uma pegada incensada, esfumaçada, resinosa, muito interessante. Então, é um perfume baladeiro. Ué, como assim? É social, formal e baladeiro? Sim, uma balada elegante. Uma festa black tie. Imagine uma festa chique. Imagine que você está em Las Vegas, né, está num cassino, numa balada, numa festa, que todo mundo está ali de social, uma pegada mais assim, bem vestido. E você quer passar essa vibe de credibilidade e, ao mesmo tempo, de seriedade, aí você quer seduzir também. Então, esse daqui é o perfume Dolce & Gabbana The One Royal Knight Exclusive Edition. Tem algumas peças dele no site The King of Tester. Para finalizar o nosso vídeo, esse perfumaço da Armaf, chegou para mim já tem um tempo, mas eu falei pouco dele. É uma fragrância muito top para quem curte o perfume Polo Blue da Ralph Lauren. Galera, simplesmente um perfumaço. Olha que apresentação incrível. Se liga. Apresentação top demais. É um eau de parfum. E como eu falei, lembra bastante o Polo Blue. Especificamente o Polo Blue Gold Blend, que é para mim um dos melhores perfumes dessa linha. O melhor é o preço dele. Lembra o Polo Blue e custa por volta de R$190,00 no site The King of Tester. Uau. O cheiro é maravilhoso. Não tem como falar aqui que ele não lembra o Polo Blue. Borrifando ele, já vem essa recordação na hora. É aquela pegada mais esfumaçada da versão Gold Blend, muito presente aqui também. Top demais. Esse é um perfume para você usar para o seu dia a dia, para trabalhar. Se você trabalha em escritório, está ali de traje social, de repente não precisa ser terno e gravata, né? Mas uma camisa, algo assim. E que é um perfume elegante, confortável, fresco. Esse daqui rende muitos elogios, é fácil de agradar e é muito bom para você usar para o seu dia a dia. Formal, social, para o dia. É o Crazy Blanc da casa Armaf. Esse foi um vídeo com três perfumes formais, sociais, para ocasiões diferentes. Balada, dia a dia e algo mais assim, reunião, casamento, né? Algo realmente, vamos dizer, terno e gravata, algo mais sério. Que é, no caso aqui, o La Venture Intense, inspirado no Creed Aventus. Espero que você tenha gostado desse tema. Se você gostou, deixa o like. Esse daqui é a parte 2. Teve também a parte 1. Então, te convido a assistir e comentar aqui embaixo quais são os seus perfumes numa pegada formal que você curte bastante, né? Tem vários que você pode falar, por exemplo. Eu tenho vários aqui que eu gosto muito. Terre de Hermès, deixa eu pensar, Prada, Prada Lomme. Tem muitos perfumes. Quero saber os seus, os que você gosta. Comenta aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Valeu! Tchau!